Supremo Tribunal Federal paralisa a análise do processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff. Veja também, Brasil e Uruguai aumentam as relações comerciais. Hoje foi assinado acordo para livre comércio de carros. E os argentinos são os estrangeiros que mais visitam o Brasil. Vons regulares entre as principais cidades dos dois países têm contribuído para estreitar essa relação. E mais, primeiro leilão de arrendamento de áreas portuárias garante investimentos de 2 bilhões de reais no setor. E ainda nesta edição. Quase 11 mil casas do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues hoje. Mais de 43 mil pessoas em seis estados foram beneficiadas com essa entrega do programa. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Quase 11 mil casas do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues hoje pela presidenta Dilma Rousseff. Dessa vez, mais de 43 mil pessoas em seis estados foram atendidas pelo programa. É em boa vista a capital estadual mais distante de Brasília e a única totalmente situada no hemisfério norte que vamos contar mais uma história de gente que realizou o sonho da casa própria. Nesta casa simples de três cômodos moram de favor Joyce, Denis e os dois filhos do casal. Ele faz bicos e conta com o apoio do Bolsa Família para sustentar a casa. Agora, a família se prepara para começar vida nova. Eles foram contemplados com um apartamento do programa Minha Casa Minha Vida. Recebemos ela com muita alegria porque todas as pessoas almejem o dia ter a casa própria, ter um lar, um lugar onde a gente vai poder abrir sem falar aqui é meu. Nas condições que a gente está, a gente não teria condições de comprar uma casa, um apartamento. 47 reais é bem pouquinho, dá para pagar tranquilo. A história de Joyce e Denis se junta de outras 2.991 famílias que também receberam moradias aqui no residencial Vila Jardim. Elas recebem até 1.600 reais por mês e vão pagar entre 25 e 80 reais de prestação pela casa própria. O Vila Jardim tem 187 prédios, cada um com 16 apartamentos, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. O condomínio conta com infraestrutura completa, com rede de água, esgoto, drenagem, energia elétrica e pavimentação. O residencial também tem parquinho para as crianças, quadra de esportes, escola, creche e centro de convivência. O déficit habitacional urbano aqui no estado de Roraima, ele se situa em torno de 14 mil unidades. Com essa entrega chegaremos a 6.600, dá quase 47% de atendimento do déficit habitacional aqui do estado. Ao chegar para a entrega das moradias, a presidenta Dilma Rousseff recebeu uma carta de apoio de prefeitos e movimentos sociais de Roraima contra o impedimento. Durante o discurso, a governadora de Roraima, Sueli Campos, também declarou apoio à presidenta Dilma. A senhora tem que permanecer no governo até o último dia que o povo lhe conferiu, que o povo lhe conferiu. O Brasil, o Brasil não pode aceitar essa tentativa de golpe, é um golpe que eles querem dar. Um dos argumentos usados pela oposição para pedir o impedimento da presidenta Dilma é o repasse de recursos do governo federal para a Caixa Econômica, para pagamento dos contratos do Minha Casa Minha Vida. A presidenta rebateu. É por conta que nós fomos capazes de fazer o maior programa habitacional da história que nós hoje somos responsabilizados. Quando eu digo que eu não cometi nenhuma ação incorreta, é que toda ação questionada para mim não é uma ação porque o governo desviou dinheiro, não é uma ação porque nós usamos o dinheiro indevido, é uma ação porque eles discordam da forma pela qual nós contabilizamos o gasto. Não é, não há nenhum delito, nenhum crime apontado contra nós. Então, eu digo para vocês o seguinte, eu vou continuar, um, fazendo Minha Casa Minha Vida. Não é desafio a ninguém, nós não queremos desafiar ninguém. Nós vamos fazer num ritmo um pouco menor, porque vamos ter de pagar sempre todas as prestações no ato. Mas vamos fazer, o nosso objetivo agora é continuar um programa como o Minha Casa Minha Vida. Dilma também afirmou que quer continuar no governo para dar continuidade ao programa habitacional. Eu quero continuar na presidência, primeiro porque fui eleita, mas depois... Mas depois porque eu tenho certeza, eu tenho certeza, nos últimos 500 anos, ninguém no Brasil fez um programa para casa própria, para a população mais pobre desse país. Para vocês terem uma ideia, o último grande programa habitacional foi o programa, lá pelos anos 70, que chamava o programa do BNH. O BNH, no seu auge, fez 500 mil casas. Nós vamos concluir esse processo que já está, as casas já estão em construção, já vão ser entregues, nós vamos chegar a 4 milhões e 100 mil casas. Além de Boa Vista, a presidenta Dilma também entregou, via teleconferência, unidades habitacionais em Rio Largo, Alagoas, Luiz Eduardo Magalhães, Bahia, Caxias, Maranhão, Capitão Poçó, Itupiranga e Tomeiassu, no Pará e São Gonçalo, no Rio de Janeiro. O investimento total do governo federal ultrapassou os 590 milhões de reais nesses municípios. Em todo o país, o programa conta com recursos de mais de 278 bilhões de reais. Cerca de 2 milhões e 400 mil moradias já foram entregues. Na cerimônia de entrega das moradias, a presidenta Dilma também fez três anúncios. Foi assinado um decreto em que o governo federal abre mão de terras da União em favor do estado de Roraima. Foi dada a ordem de início para projeto de restauração de três rodovias federais no estado. E o Ibama emitiu licença prévia para a construção da linha de transmissão que vai interligar Boa Vista a Manaus. Ela vai garantir que esse estado tenha condições de se desenvolver com energia de qualidade. Porque essa energia é uma energia produzida para todo o Brasil. Roraima era o único estado da federação que não está interligado a todo o sistema elétrico nacional. O chamado sistema interligado nacional, que são mais de 120 mil quilômetros de linhas de transmissão, que unem todas as usinas do Brasil. E que por isso eles dão uma garantia de segurança muito elevada ao sistema. Nos últimos dois anos, o Brasil recebeu mais de 5 milhões de visitantes estrangeiros. E mais de 29% deles vivem na Argentina. Os dois países têm aumentado o turismo por meio de voos regulares entre as principais cidades. Em Buenos Aires não é difícil encontrar turistas. Eles estão por todas as partes, tirando fotos dos monumentos e, claro, com os dançarinos de tango. Essa brasileira está adorando o passeio. A cidade é maravilhosa, a arquitetura é bem bacana, os lugares são fáceis de a gente chegar. Sem contar que a gente tem festa todo dia, você consegue aproveitar o dia e a noite bem aqui em Buenos Aires. O argentino Pedro é garçom e diz que os brasileiros são 60% da clientela do restaurante em que trabalha, na Florida, uma das ruas mais movimentadas do centro de Buenos Aires. Mas não são apenas os brasileiros que procuram a Argentina. Também tem muito argentino querendo conhecer ou voltar ao Brasil. Quem conhece o país se diz encantado. Conheci muito a cultura, me encantou, era espetacular. A música me fascina. Tenho muitos amigos brasileiros aqui, a maioria são brasileiros por intercâmbio cultural que há. Só no ano passado, 1 milhão e 700 mil turistas argentinos saíram daqui com destino ao Brasil. Eles são os estrangeiros que mais visitam o nosso país. Uma visita que, segundo o Ministério do Turismo, gera riqueza. 1 bilhão e 600 milhões de dólares só em 2014. E o governo brasileiro acredita que esses números podem aumentar. Por isso, quer que os argentinos visitem o Brasil o ano inteiro e não só nas altas temporadas. Nesse momento, nós temos uma campanha no ar, não só na Argentina, mas em seis países da América Latina, porque o Chile subiu muito também. O Chile é o terceiro maior emissor de turistas para o Brasil. Primeiro, Argentina. Segundo, Estados Unidos, de quem nós estamos tirando os vistos agora. E depois, o Chile. A ideia de visitar o Brasil fora da alta temporada agrada os argentinos. O embaixador do Brasil na Argentina explica que os laços culturais entre os dois países influenciam diretamente no interesse pelo Brasil. Temos hoje várias capitais brasileiras que estão conectadas por via aérea direta a Buenos Aires e a outras cidades argentinas. Temos hoje, com as principais capitais do Nordeste, Salvador, Recife, Fortaleza, Natal, voos diretos partindo de Buenos Aires, além de voos de Córdoba e Mendoza direto a São Paulo. Isso significa maior fluidez de turismo, maior fluidez nos contatos de negócios e oportunidades para maior interação entre ambas as sociedades. Perguntado se gostaria de voltar, esse argentino é direto. Rio me encantou. Brasil e Uruguai aumentam as relações comerciais. Hoje foi assinado acordo de livre comércio de carros que vai ampliar o comércio entre os dois países, além de fortalecer ainda mais a integração regional. Mais de 600 milhões de dólares. Esse é o valor do fluxo anual de comércio automotivo bilateral entre Brasil e Uruguai. Com o acordo de livre comércio assinado agora, a ideia é aumentar ainda mais esse valor e incentivar a indústria de ambos os países. Eu creio que olhando a perspectiva do comércio automotivo no plano regional e da América do Sul, eu acho que esse acordo com o Uruguai abre efetivamente uma perspectiva nova para que possamos a partir daí estabelecer um marco mais amplo que se caracterize por um comércio cada vez mais livre. O tratado também é um marco importante para o comércio entre os países do Mercosul. O Brasil já tem acordo automotivo com a Argentina. O novo acordo com o Uruguai permite fortalecer a integração no setor automotivo com mais um país da região. No ano passado nós tivemos cerca de 630 milhões de dólares de comércio bilateral nessa área e este ano, de janeiro a outubro, estamos perto dos 500 milhões de dólares. Portanto, é um comércio importante e a integração desses dois setores é fundamental para os nossos países. O último acordo automotivo com o Uruguai era de 2008. A principal diferença dele para o atual é que antes as trocas eram administradas por cotas. A partir de agora, o regime será de livre comércio. A previsão é que, neste ano, o fluxo bilateral envolva mais de 20 mil veículos. Menos burocracia. Uma ferramenta na internet simplifica e reduz o prazo para abrir uma empresa. É a Rede Simples que já está funcionando como projeto piloto aqui no Distrito Federal e que será estendida para o restante do país. A Rede Simples é uma ferramenta que reúne vários órgãos envolvidos no registro e na legalização de empresas, como defesa civil, vigilância sanitária e junta comercial. A ideia é que o empresário possa, com um só cadastro, obter todas as licenças necessárias para o funcionamento do negócio. A ferramenta faz parte do programa Bem Mais Simples, lançado pelo governo federal para tornar mais rápidos os processos de abertura e fechamento de empresas e facilitar a vida do cidadão. Segundo o SEBRAE, a expectativa é reduzir o tempo de abertura de empresas de 83 dias, em média, para até 5 dias. A iniciativa já está funcionando como projeto piloto no Distrito Federal, mas deve ser adotada no restante do país. Esse agora será um papel do SEBRAE em parceria com a Secretaria da Micro e Pequena Empresa, que ela desenvolveu o sistema. Agora o SEBRAE, junto com as prefeituras e junto com a sua imensa rede, vai cuidar da sua implementação. Isso demonstra que nós podemos potencializar muito mais a atividade econômica, porque toda aquela fase inicial de abertura da empresa passa a ser praticamente imediata. Passa a ser um processo muito simples e efetivo, que beneficia a geração de emprego, a geração de tributos e a geração principalmente da atividade econômica que impulsiona toda uma máquina econômica necessária para o nosso país. E os primeiros cadastros já foram feitos. Juliane conseguiu abrir uma empresa de marketing promocional e eventos corporativos em Brasília. Essa é a terceira vez que ela começa um negócio. E conta que agora o processo foi diferente. Agora eu comprovei que a minha empresa está sendo a primeira, aberta nesse sistema, que a gente não tem problema nenhum, burocracia nenhuma. E para todo mundo que tem um sonho de ser empresário, para investir mesmo. Hoje foram leiloadas em São Paulo três áreas portuárias, todas no Porto de Santos. Foi o primeiro leilão de arrendamento do setor que garantiu recursos de mais de 2 bilhões de reais. Desse total, quase 1 bilhão e meio de reais irá para os cofres públicos e o restante para investimentos nos terminais, garantindo a ampliação e também a modernização desses espaços. A primeira área leiloada fica na região de Ponta da Praia. Movimenta granéis sólidos de origem vegetal, como soja, trigo e milho. A área tem 47 mil metros quadrados e foi arrematada pelo consórcio LDC Brasil BSL, por 303 milhões de reais. A área de Macuco, que vai movimentar cargas de papel e celulose, tem 33 mil metros quadrados e foi arrematada pela fibra celulose, por 115 milhões de reais. Já na área de Paquetá, onde também vão circular papel, celulose e carga geral, venceu a Marimex, despachos, transportes e serviços, por 12 milhões e meio de reais. A expectativa do governo é que as três áreas no Porto de Santos recebam investimentos de 608 milhões de reais. Os contratos de arrendamento têm prazo de 25 anos e podem ser renovados pelo mesmo período. É o primeiro leilão desde que entrou em vigor o novo marco regulatório do setor portuário em 2013. O marco estabeleceu novas regras para a exploração de arrendamentos portuários no país. Nós compreendemos estar iniciando a escritura de um novo capítulo do setor portuário do Brasil. E, claro, inaugurando um novo capítulo que abrirá um horizonte seguro e certo de que a decisão do governo, a decisão da senhora presidenta e de todos aqueles que compõem a sua equipe, de efetivamente fazer com que os leilões das concessões ocorram, está assegurado, está estartado. Ao todo, existem 93 áreas potenciais para arrendamento em nove estados do país. Essas áreas foram divididas em blocos. A previsão é que o primeiro bloco seja todo licitado até o fim de 2016, com áreas no Pará e em Santos. Dados da Secretaria de Portos mostram que, desde 2003, o volume de movimentações nos portos cresceu 70%. E, comparada a 2015, a movimentação de cargas deve aumentar 103% até 2042. Isso vai exigir investimentos públicos e privados da ordem de R$ 51 bilhões. O Brasil sai de um momento de realizar investimentos a partir de filas para começar os investimentos de uma forma pró-ativa. Já no modelo mais de primeiro mundo europeu, de fazer os investimentos, já contando com demandas futuras. É assim que funciona na Europa. Hoje você vai a Roterdã. Eles estão pensando no porto em 2035. Então, o Brasil vai um pouco nessa linha agora, de já fazer os investimentos contando com demandas futuras. O próximo leilão de arrendamento de áreas para terminais portuários vai acontecer em março do ano que vem. A presidenta Dilma Rousseff se reuniu nesta terça-feira com governadores de Estado para tratar das ações do Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia. De acordo com o ministro da Saúde, as medidas mais urgentes são as de combate aos focos do mosquito transmissor, o Aedes aegypti e na proteção de mulheres em período fértil e gestantes. E para ajudar a reunir informações, foi montado no Ministério de Integração Nacional um centro de controle e avaliação de todas as ações do plano. Foi montado aqui agora, em Brasília, um centro de controle e avaliação de todas as ações. Serão montados em cada estado esse centro também, que será integrado aqui em Brasília. Isso vai ser numa sala do Ministério da Integração. Nós vamos, através dessas três salas que o ministro já se referiu, a sala nacional, as salas estaduais e as municipais, criar um sistema paralelo ao sistema que hoje já funciona entre o Ministério da Saúde, as secretarias estaduais e as municipais, criando um sistema que dê maior agilidade à circulação das informações. Estamos, a partir de hoje, transmitindo em canal aberto digital. A TV NBR e mais três emissoras ligadas ao Poder Executivo podem ser sintonizadas em qualquer aparelho de TV com sinal digital. Aqui em Brasília, uma cerimônia marcou a data. A capital brasileira foi a primeira a receber a transmissão das novas emissoras. A partir de 2014, tudo o que é produzido e reunido aqui vai para a casa de cada cidadão do Distrito Federal, em transmissão aberta e digital, em um só canal, o número 2. É possível assistir a TV NBR, a TV Brasil, o canal Saúde e a TV Escola. E a meta é alcançar todos os municípios com mais de 100 mil habitantes até 2019. Nós queremos que a população possa, por meio dessa iniciativa que se inicia hoje, ter acesso ao conteúdo de qualidade, significa democratização da informação. Nós queremos cada vez mais avançar na perspectiva de que termos aqui a TV Brasil, a NBR, a TV Escola e um canal para a saúde, que nós possamos avançar na perspectiva de que não apenas os 460 municípios, os quais estão previstos serem atendidos até 2019, representando um contingente populacional de 120 milhões de pessoas, mas que nós possamos avançar, inclusive, e aí já estivemos lá no Ministério da Educação, para que nós tenhamos uma multiprogramação específica da educação. A TV Brasil, a emissora pública nacional, já existia em sinal aberto desde que foi criada, em 2007, mas agora migra para o sinal digital, com mais qualidade de imagem e som. O restante das emissoras operava por satélite ou TV a cabo. A TV NBR é a emissora oficial do governo federal, criada em 1997. É por aqui que são divulgadas as atividades e decisões da presidenta Dilma Rousseff e dos ministérios e as políticas públicas disponíveis para a população brasileira. É o Executivo prestando contas à sociedade, é o Executivo aumentando a sua transparência na execução do orçamento, é o Executivo tomando medidas que aproximem a sociedade do Estado, que aproximem a sociedade civil do governo. Já a TV Escola entrou no ar em 1996, com a missão de capacitar e atualizar professores do ensino fundamental e médio da rede pública. E o Sistema Único de Saúde, o SUS, tem o canal Saúde como ferramenta de informação e educação desde 2010. A EBC está dirigindo isso do ponto de vista técnico. A TV Digital permite que a gente tenha multiprogramação. Então a gente está colocando no mesmo canal, hoje, em Brasília, e a partir do ano que vem em várias outras cidades, a meta é que até 2019 a gente atinja todos os municípios com mais de 100 mil habitantes. No mesmo canal a gente transmite TV Brasil, TV NBR, TV Escola, TV da Saúde e no futuro a TV do Ministério da Cultura. Quando o decreto que instituiu o sistema de TV digital previu a criação de novos canais, ele falou explicitamente da criação de novos canais públicos de comunicação. Então a gente poder garantir que novos conteúdos, construídos com base no interesse público, para atender e responder as demandas da sociedade, para dar voz a segmentos invisibilizados historicamente nos canais comerciais, vão ter espaço na televisão aberta, ou seja, vão chegar para todo mundo com a chegada da TV digital, e a implantação da TV digital no Brasil, eu acho que é um passo importante para a gente consolidar essa visão de comunicação pública no Brasil. A gente tem mostrado aqui ações do governo para ajudar na recuperação do Rio Doce, que foi atingido pela lama de uma mineradora em Mariana, Minas Gerais. Pouco mais de um mês depois da tragédia, alguns exemplares de peixes do Rio foram enviados para um centro de pesquisa no interior de São Paulo, ligado ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Quem conta essa história para a gente é o repórter Leonardo Meira. A viagem entre Linhares, Espírito Santo e Pirassununga, no interior paulista, tem mais de mil quilômetros. Mas foi assim, longe de casa, que 18 exemplares de peixes do Rio Doce encontraram uma alternativa de conservação. São quatro espécies, duas de Corimbatá e duas de Pial. Chegaram na última sexta-feira ao Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Aquática Continental, que tem um dos maiores bancos genéticos de peixes ameaçados da América Latina. Aqui no Septas, viveiros como esse daqui se transformam em verdadeiras poupanças genéticas. É para esses locais que são trazidos peixes nativos e ameaçados de extinção, como os que vêm lá do Rio Doce. A ideia é reproduzi-los em cativeiro para depois repovoar trechos do rio quando o meio ambiente daquela região estiver recuperado. Para isso, o centro usa várias técnicas. Uma delas é a reprodução induzida, onde os peixes são estimulados com hormônios. Os pesquisadores misturam os ovos e o sêmen dos animais, que ficam nessas incubadoras, até se transformarem nos alevinos, filhotes como esses daí. Isso é uma forma de a gente tentar acelerar o processo de recuperação dessas espécies ameaçadas ou então manter o banco aqui. Caso ela entre em extinção, nós temos um banco genético no set. Outra aliada é a biotecnologia. Nesse laboratório, técnicas de ponta, parecidas com as que são utilizadas em pesquisas com humanos. Também são aplicadas para peixes. Nós trabalhamos aqui com biologia da conservação. Então, a gente desenvolve vários trabalhos para que espécies que estejam em extinção, elas estejam em estado menos crítico. Hoje, 11 espécies que vivem no Rio Doce estão ameaçadas de extinção. De acordo com essa pesquisadora, o acidente em Mariana fez agravar uma situação que já era preocupante. E sugere um plano de ação para amenizar os impactos do desastre. A ideia é que a gente, no futuro, pense um plano de ação para a bacia do Rio Doce como uma estratégia de tentar amenizar um pouco esses impactos. Mas não só os impactos decorrentes do acidente em Mariana, mas os impactos que já estavam instalados no Rio Doce, mesmo antes do acidente. Muitas empresas mineradoras. O Rio Doce tem um déficit de mata ciliar muito grande. Esse outro pesquisador destaca que é essencial conservar os tributários, rios menores que deságuam no Rio Doce e controlar a pesca nesses locais. No momento desse desastre, muitas espécies se refugiaram nesse lugar. E esses locais oferecem todas as condições de sobrevivência dessas espécies. Então, o CEPTA mapeou e agora nós vamos recomendar para que essas áreas sejam protegidas e as pescas que vão ser realizadas nesses locais são pescas combinadas, onde só pode ser retirada espécies exóticas. As espécies nativas têm que ser preservadas. Hoje é o Dia Internacional Contra a Corrupção. Para celebrar a data, a Controladoria Geral da União, o CGU lançou uma série de iniciativas para prevenir e para combater esse tipo de crime. Também durante o evento, a CGU premiou o portal que contribui para a transparência das ações do governo federal. Um site que reúne todas as informações e dados do governo federal. O Portal Brasileiro de Dados Abertos do Ministério do Planejamento foi uma das iniciativas de governo premiadas hoje, na cerimônia de comemoração ao Dia Internacional de Combate à Corrupção. A plataforma concorreu com outras 66 ações do governo federal. Esse é o portal onde todos os órgãos do governo disponibilizam os seus dados em formato aberto. Com isso, a gente aumenta a transparência e também permite que pesquisadores, instituições acadêmicas e até mesmo empreendedores trabalhem em cima dos dados governamentais, gerando produtos, serviços de valor agregado para a sociedade. No Dia Internacional de Combate à Corrupção, a Controladoria Geral da União, CGU, lançou ainda uma série de ações para evitar o desvio de dinheiro público. Entre as ações de combate à corrupção está o lançamento de um sistema que calcula o valor de referência de 42 produtos adquiridos pelo governo federal. Essa ferramenta permite que a sociedade saiba, por exemplo, quanto o governo paga pelo litro da gasolina. O Banco de Preços está dentro do portal da transparência e deve dar maior precisão na estimativa de gastos de empresas, entidades e órgãos públicos. Dando mais transparência e permitindo a fiscalização por parte do cidadão, verificando aonde você paga mais, aonde você tem oportunidade para melhorar o preço e aqueles órgãos que têm feito compras mais adequadas. A CGU também apresentou uma agenda de combate à corrupção. Todas as ações adotadas pelo governo no combate a atos ilícitos vão estar reunidos na internet e podem ser acompanhadas pela sociedade. Acredito firmemente que nós inauguramos uma nova forma de atuação contra a corrupção no país. Mais fortalecimento das instituições públicas, mais transparência do Estado brasileiro, um Estado acostumado a sigilo, passou a ser um Estado transparente, um Estado de acesso à informação, garantia de informação ao cidadão e mudanças estruturantes na legislação brasileira. Paralisada a análise do processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff até o dia 16 de dezembro. A decisão foi tomada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. A comissão que vai analisar o pedido de impedimento da presidenta Dilma foi eleita nesta terça-feira numa votação secreta depois de uma sessão tumultuada na Câmara dos Deputados. Horas depois da sessão, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, analisou um pedido do PCdoB e suspendeu a instalação da comissão e todas as decisões sobre o processo de impedimento até a semana que vem. O partido questionou a constitucionalidade das normas do processo para o impedimento. No entendimento do ministro, não há respaldo constitucional ilegal para o voto secreto. A decisão do Fachin é uma decisão muito cautelosa, uma decisão de tentar resguardar o procedimento da forma como de fato tem que ser, ou seja, é preciso que a Suprema Corte entre de algum modo no que está acontecendo na Câmara, porque não está funcionando, ou seja, eles estão passando por regras regimentais, regras constitucionais, sobretudo, e o papel da Suprema Corte é, de fato, garantir pelo menos que a Constituição seja respeitada. É bom ressaltar o seguinte, que impeachment é um procedimento que tem previsão constitucional, não é simplesmente questão regimental ou que uma história passada do que a Câmara faz há tantos anos é que deve prevalecer. Existe uma coisa, é um procedimento altamente extraordinário, que tem implicações seríssimas, é o mandato de uma presidente com 54 milhões de votos eleitos. Então isso não é uma coisa simples, vão fazer um procedimento oculto e tudo mais. Então é importante que o Supremo se manifeste e, em particular, em relação a ontem, claramente há uma inconstitucionalidade. Na quarta-feira da semana que vem, os ministros do Supremo Tribunal Federal vão decidir se a lei de 1950, que estabelece as regras para impedimento de presidentes, está de acordo com a Constituição, ou se o Congresso Nacional precisa criar uma nova lei antes de dar seguimento a pedidos desse tipo. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, já foi impedido pela Suprema Corte de criar sozinho regras sobre esse tema. Nós achamos que o processo tem que ser conduzido com total respeito à legalidade e à constitucionalidade. E me parece que ontem o Supremo Tribunal Federal resolveu tomar uma atitude de cautela, ou seja, deixar para, no dia 16, debater o mérito das questões levantadas pela ADPF do PCdoB e suspender qualquer tramitação até lá. Nós acreditamos que a legalidade é fundamental em qualquer trâmite do Poder Executivo, do Legislativo e do próprio Judiciário. E eu creio que a decisão do ministro Fachin ontem vai nesse sentido. De acordo com a Constituição, um presidente só pode ser afastado quando comete um crime de responsabilidade com intenção ou um ato contra a Constituição. O cientista político Cláudio Couto afirma que a presidenta não agiu de forma ilegal e que não há justificativa para o pedido de impedimento. O que está em jogo numa questão de impeachment é se o presidente cometer um crime de responsabilidade que o incapacite para o exercício do cargo, ou se ele tem alguma outra incapacitação, por exemplo, algum problema mental ou algo desse gênero. Simplesmente por haver divergências políticas ou por haver uma avaliação negativa da capacidade do presidente do ponto de vista da sua competência especificamente, isso não é motivo suficiente para impeachment. Nós não estamos num regime parlamentarista no qual um voto de desconfiança afasta o chefe do governo. O impeachment é um caso muito mais grave, é uma solução para apenas problemas drásticos como, no caso, o cometimento de um crime de responsabilidade. Para o professor Marcelo Neves, da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, a política não pode ser separada da justiça e das leis. E decisões fiscais do governo, que hoje estão sendo usadas para buscar o impedimento de Dilma, também foram aplicadas no passado por outros presidentes. Uma das características do Estado de Direito, um Estado onde a política tem vínculo ao direito, a política não é política absolutista, uma das características é a coerência na argumentação. E essa ideia de coerência, diversos autores juristas concordam, os mais diversos, alguns são mais moralistas, outros mais formalistas, quer dizer, mais apegados ao próprio direito, mas todos concordam, não pode se construir Estado Democrático de Direito com decisões totalmente incoerentes. Então, aquilo que no passado foi apenas uma ressalva com recomendações, agora passa a ser justificativa de impeachment. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Outros detalhes sobre os serviços de direitos, Outros detalhes sobre os serviços de direitos,